O que anda acontecendo com você, meu bem? Qual é a razão dessa mágoa que trago escondida? Você mudou completamente nossa relação Nossas noites de amor estão proibidas Você já não é mais a mesma quando vai deitar Veste seu roupão de banho pra se proteger Indie está muito cansada e vira pro canto Eu me esforço pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo na hora que eu mais preciso Abra o jogo, paixão Será que um ou outro Adão Entrou no meu paraíso Você já não é mais a mesma quando vai deitar Veste seu roupão de banho pra se proteger Em mim está muito cansada e vira pro canto Eu me esforço pra esconder meu pranto E amanheço sem amar você Há tempo eu venho notando Esse seu jeito estranho Se antes você nem ligava pra esse seu roupão de banho Agora esconde seu corpo na hora que eu mais preciso Abra o jogo, paixão Será que um ou outro Adão Entrou no meu paraíso Tony, Tony, cantando bonito Fazendo ao vivo aqui no Sério, tá em festa Eita, coisa boa Eu tô passando na frente ali porque o Tony tá muito bem sentado aqui Muito bem atualizado Tá muito acomodado Muito acomodado, tá beleza Tomou conta do espaço, tá certo Ô Tony, vamos passar mais uma vez o telefone contato Vamos ver se nós vendo um showzinho, né cara Pois é O telefone do Tony é 9234-8048 E o do Tony é 9919-4127 É só falar com nós que... Ô Alimaté, né Já vem e resolve pra nós Nós vai lá atrás deles e leva você pra fazer o show pessoal É, Maté e nós é o seguinte Nós agora tá acompanhando Nós tá o sertanejo E tem uma banda de forró também O Nato Nunes tá acompanhando a gente O Nato Nunes, um abraço pra você, meu amigo O Nato Nunes é muito fina, né rapaz Gente fina Acabou com a gente Toca muito, canta muito Toca muito, canta muito Nordestino E humilde, né Eu gosto de gente, que é jeito Humilde demais Bão demais da conta É o cara Queria que vai ter outra festinha lá na Associação Dia 5 Dia 5 Agora nós temos outro evento lá É? Dia 5 Beleza, convida o pessoal aí pra ir lá É, vou avisando a todos E gente, olha Vai na Associação do Nordestino É, no Pacaembu Rua Wilson Pantaleão de Oliveira Número 142 Dia 5 Um evento com sertanejo E final de forró É legal, vai ser legal Ai, isso é bom demais Até umas comidas meio doidas Eu fui comer uma buchada lá Não dei conta, né Mas tem umas gostosas, cara As outras, a buchada que é forte demais Gente, vamos cantar mais? Aproveitou vocês aqui E deixou vocês cantar até cansar A hora que vocês cansar Vocês falam que nós vamos embora Tá bom? Deixa eu cair mais um Dona e Dona